Cuidar das pessoas. É isso que a gente precisa fazer. É isso que um governo precisa fazer. Eu ando por Joinville, sabe? E eu me comovo, eu me envolvo na história das pessoas. Eu converso com elas e eu vejo que elas estão desiludidas, estão desanimadas, sem esperança. E eu não me conformo com isso. Eu acredito que a nossa cidade pode ser diferente, que Joinville pode voltar a sorrir. E é pensando nisso que eu trabalho todos os dias. Porque eu acredito que cuidar das pessoas é deixar elas viverem, é deixar elas trabalharem, é ajudar a vida delas a funcionar normal. É isso que elas precisam. Nessas últimas semanas, durante a campanha, você já pode conhecer o Kennedy um pouquinho melhor. Então você já sabe que além de experiência, de coragem e de ideias novas, o Kennedy tem um compromisso. O compromisso de transformar Joinville na cidade que ela já deveria ser. O compromisso de fazer uma cidade que seja melhor para as pessoas. Como jornalista, radialista, vereador e deputado, ele sempre foi assim. Como prefeito, ele não vai ser diferente. Essa é a casa da minha mãe, onde eu passei toda a minha infância até o dia que eu casei. Sempre que eu posso, eu venho dar um cheirinho nela. Deus te abençoe, meu filho. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. Tem que falar um pouquinho com a senhora. Vem. Eu vi sempre os meus pais ajudando as pessoas na missão deles, que era ajudar vidas. E eu trago muito na minha vida política essa vontade de ajudar o próximo, de somos todos iguais. Quantas vezes a gente comeu pão e água, né mãe? Claro que não. Eu orava agradecendo pelo pão e água, que era a última coisa, e a única coisa que a gente tinha. Mas a gente sempre estendia a mão para ajudar uma família que precisava mais da gente. Eu criei vocês assim, vocês se criaram com esse desejo de ajudar. É, desejo de ajudar. A gente foi criado nisso. Foi. A mãe sempre cuidou para a gente não ter nenhuma vaidade. Mas eu vou confessar uma coisa para a mãe. Não é uma questão de vaidade. Eu tenho uma vontade muito grande. E ser o melhor prefeito que Joinville já teve. Acho que essa vaidade eu posso ter, né mãe? Pode ter, que lindo. É um desejo. É. Que coisa boa. Que coisa linda. Esse é o Kennedy. Um candidato novo, jovem, ficha limpa, diferente. Um prefeito que quer cuidar das pessoas. E quer fazer Joinville voltar a sorrir. E eu estou muito feliz em poder me apresentar para as pessoas nessa campanha. Porque tem gente que fala contra mim que eu não tenho experiência de ser prefeito. É claro, eu nunca fui prefeito. Mas eu estou feliz porque a gente pode apresentar as nossas propostas. E as pessoas estão vendo que eu me preparei a vida inteira para esse momento. E eu estou pronto. Eu vou votar no Kennedy porque as propostas dele são as melhores, que eu tenho visto até agora. E acredito que ele pode mudar a nossa história de Joinville. Vou votar no Kennedy porque ele prometeu baixar a passagem de ônibus e porque ele merece minha confiança. Ele pode contar com o meu voto. Primeiro porque ele é joinvilense, né? E é um cara sério também, né? Eu acho que Joinville também precisa dar uma mudada, né? E ele vai levar remédio em casa para os idosos. Com certeza o meu voto vai ser do Kennedy Nunes. Eu vou votar no Kennedy Nunes porque ele tem uma proposta de diminuir, de aumentar mais as creches. Eu tenho três filhos e tem mais um que vai nascer. E essas propostas dele são muito boas. Eu vou votar no Kennedy porque ele vai reduzir as filas de espera. Eu acho o Kennedy diferente de todos os outros porque é aquele que tem palavra, é justa, é sincero e é uma pessoa de cara limpa. Eu vou votar no Kennedy porque eu gostei da proposta dele dos elevados, que aqui em Joinville, se continuar esse trânsito do jeito que é, daqui a pouco a gente não consegue mais andar na cidade. Eu vou votar no Kennedy porque eu gostei muito da proposta dele em termos de saúde, né? Acabar com essa fila de espera aqui. Eu mesmo já passei por isso, esperei muito tempo para fazer uma cirurgia. Então eu vou votar nele justamente por isso, vou dar essa chance para ele melhorar a saúde de Joinville mesmo, que está um caos mesmo. Esse sistema do remédio que ele está querendo fazer as entregas em casa, isso vai se tornar muito eficiente para os idosos também. Kennedy é credibilidade, é confiança. Para diminuir a taxa de água, o ônibus e o remédio em casa. Eu acho que ele é o melhor candidato. Eu vou ganhar com o Kennedy, vem comigo também. Vou votar 5x5 e mudar Joinville, esse aí é do bem.